E aí pessoal, já deram oi pro meu microfone de galinha? Pois é, esse vídeo aí é pra fazer um teste de live Eu queria que vocês comentassem o que gostaram do layout e se o som tá bacana Eu coloquei uns detalhes do VSTi que tá tocando aí, o Easy Drummer 2 Também tem os detalhes das músicas que vão tá trocando, o nome automaticamente pelo Spotify E mais nada, os detalhes do chat que vai tá conectando o Facebook, Youtube e a Twitch Vocês podem me seguir, eu vou deixar os links aí na descrição E é isso, beleza? Espero que vocês curtam aí essa música aí, é nostálgica pra caramba Vai ser mais ou menos o estilo das lives, assim, uma música, essas músicas mais tranquilas e tudo Que não tenha muito problema de copyright, beleza? É isso aí, obrigado Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?